Olá, internautas, pastor Jônias. Nós estamos cavalizando o quarto trimestre de 2015 da revista Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Hoje o tema desenvolvido, a fé que enfrenta as oposições. É o bravo coperobó do rei Atarxerxes, Neemias, enfrentando fortes oposições de Sambalat, Tobias, Gessém. Vamos trabalhar essa lição no nosso blog da Escola Bíblica Dominical. Vem comigo. Esse blog está a serviço da Escola Bíblica Dominical. A editora CPAD, Betel, Central Góspio. As lições estão postadas com antecedência e temos também os vídeos comentados. Vamos abrir aqui. Essa lição, a fé que enfrenta as oposições, está direcionada para o dia 27 de dezembro de 2015, finalizando o ano. O texto principal, o texto áureo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1. A verdade aplicada, não existe problemas insolúveis quando as pessoas comprometidas se levantam na força de Deus para agir. Os textos de referência, Neemias 1, de 1 a 3. Jerusalém se encontrava em ruínas. Os escombros da cidade da promessa falavam alto aos ouvidos de um profeta e homem de Deus, o copero-mó do rei Artaxestes, Neemias. Ele ficou sensibilizado em ver as ruínas da cidade santa. E agora o povo que havia voltado do cativeiro babilônico, incompleta ruína, precisava de um homem líder para levantar os muros de Jerusalém, redificar Jerusalém, a cidade santa pisada pelos gentios. Vamos ver nesta lição a predisposição de Neemias, mesmo enfrentando as fortes oposições nas pessoas de Sambalat, Tobias e Jessém, os três representativos das nações de Moab, Amon e os misturados. Ele exercitou a sua fé para redificar os muros que há mais de 100 anos não se conseguia redificar. Ele fez em 52 dias. A lição quer nos remeter à conclusão de que a obra de Deus precisa de homens predispostos com fé viva e com ação prática. Vamos ver nesta lição como a cidade foi redificada, Como Deus usou Neemias e de copeiro-mó do rei Atachéxis, ele passou a ser o grande líder na terra desolada. É assim que Deus precisa de homens para restabelecer situações, para sueliguer muros e para projetar a sua obra. Neemias, um homem de fé. Neemias, o copeiro do rei. Neemias não é apresentado como o copeiro do rei na província de Susã, a capital do Império Pérsia. Ele era um homem de oração e compromisso com Deus. Veja bem que, apesar dele ser copeiro, o copeiro principal, copeiro de confiança, copeiro mó do rei da Pérsia, aqui agora ele é o homem de Deus, o homem de oração, o homem que vai sueliguer o trabalho do Senhor. Neemias era um conselheiro pessoal do imperador e exercia, ao mesmo tempo, as funções de primeiro-ministro e mestre de cerimônia. Está registrado em Neemias 2, 1 e também 5 e 14. Era uma praxe se ter um homem de confiança no palácio que experimentasse a comida, porque os reis estavam sempre expostos a perigos e poderiam ser envenenados. E primeiro a comida, a alimentação passava pela experimentação de um mestre de cerimônia. Ele provava o vinho do rei, cuidava de seus aposentos, supervisionava a alimentação do palácio e etc. Então, esta era a função de Neemias, o copeiro do rei. Neemias, um homem de oração. Ao ouvir sobre a miséria na qual o seu povo se encontrava, Neemias se assentou e chorou. Isto está registrado em Neemias 1 e 4. Vendo as ruínas, a notícia sensibilizou a sua alma e logo resolveu jejuar e orar. Durante quatro meses até que Deus não somente mudasse o quadro daquela situação, mas preparasse tudo para que ele fosse enviado a realizar aquela obra. Aleluia. No seu coração estava a chama de reestabelecer a cidade. As lágrimas copiosas que desciam dos seus olhos eram uma forma de se ver a grande preocupação de Neemias com a obra de Deus. Neemias, um homem que se importava com o seu povo. Ele era preocupado com o povo de Judá. O povo que havia voltado do cativeiro. tinha ficado 70 anos no cativeiro babilônico. E o rei Ciro deu a ordem, o decreto, para que voltasse. Mas a cidade estava incompleta, ruim. A cidade estava desolada. E precisava de um líder, precisava de um homem para sua erguela. É assim. Quantos lugares existem que a obra de Deus está carente? Está precisando de um representante de Deus que arregasse a manga e vá à luta e que levante a obra. Quantos lugares precisando de obreiros, precisando de homens de Deus, precisando de Neemias. O mundo está carente de Neemias. O mundo está carente de pessoas com fé viva para levantar a obra, para pregar, para fazer aquilo que Deus está querendo que seja feito. O projeto no nome de Deus, na terra, fazer missão. Fazer algo para Deus. Arrebatar das garras do inimigo as almas que estão perdidas. Enfrentando as oposições. Os desafios que Neemias enfrentaria não eram poucos. Porque além de motivar o povo a reiniciar uma obra que há 100 anos estava parada, aí ele deveria enfrentar os desmotivadores que, unidos, tramavam para impedir o sucesso da obra. É assim. Sempre a obra de Deus teve obstacularização. Sempre se levantaram pessoas contrárias. E quando se está fazendo algo para Deus, o diabo levanta instrumentos para obstacularizar. Mas a motivação, a chave da reconstrução. Neemias, o líder nato, soube usar a motivação para a reconstrução de Jerusalém. Ao chegar a Jerusalém, Neemias encontrou pessoas derrotadas e apáticas. Que viviam em meio aos escombros. Isso está em Neemias 1 e 3. Em questão de dias, Neemias conseguiu o apoio de toda a cidade. Formou equipes e mobilizou o povo a reconstruir em 52 dias uma obra que em quase 100 anos ninguém havia conseguido. E como fez isso? Todos sabiam que havia chegado com as cartas de autorização do rei e com escolta militar. Mas ele não disse nada. Criando no povo expectativas e curiosidade. Ao terceiro dia, todos estavam interessados em escutar o que tinha a dizer. Assim, ele começou a restaurar a autonomia do povo e depois conduziu o povo a preocupar-se com a glória de Deus. O objetivo principal é reconstruir os muros, reconstruir a cidade, restabelecer os ânimos do povo que estava apático entre os escombros de uma cidade ruim. Agora, tudo isso é reconquistado na pessoa de um líder espiritual como Neemias. Mas o alto princípio seria a glorificação do nome de Deus. Aleluia! Tudo o que fazemos aqui, tudo o que desenvolvemos em prol da obra de Deus é para vermos o nome mavioso do Senhor ser glorificado. Não é para a nossa honra própria. Neemias não tinha como fito se autopromover. Mas ele queria ver a cidade redificada. Ele queria ver os muros redificados. Ele queria ver a cidade santa, a Jerusalém dos judeus ser restabelecida. A atitude de quem tem visão de Deus. Nós vamos encontrar aqui inimigos rivalizantes. Sambalate, conhecido, Tobias, Gersém. Sambalate, representante de Moab. Tobias, representante de Amon. E Gersém, que eram uma mistura. Eles eram representantes de nações que estavam por ali. Por exemplo, Sambalate. Moab era oriundo de Ló, quando ocorreu o incesto de Ló com sua filha maior. E Amon, uma filha mais nova. Então, eles eram inimigos. E Gersém, que era uma forma de mistura. Esses três líderes da região, representantes destes povos, foram elementos rivalizadores da obra de Deus. Neemias encontrou fortes obstacularizações. A arma usada por ele, calúnia, zombaria e desprezo. As três armas que eles usaram para tentar derrotar Neemias. A confiança em Deus. Sem dúvida, a nossa natureza humana sente um desejo natural de responder com agressão aos ataques inimigos que julgam, intimidam, denigrem e prejudicam a realização dos nossos projetos. Porém, sabemos que esta não é a atitude correta. Então, o que podemos fazer? Como devemos nos portar diante de tais circunstâncias? Em vez de deixar enredar em uma competição de insultos, Neemias foi buscar o apoio em Deus. Quando estamos fazendo a obra do Senhor, que as obstacularizações vêm, que os inimigos se levantam, não podemos confrontar com eles, mas vamos em busca daquele que tem poder para fazer coisas grandiosas. Neemias foi buscar o Senhor. Ele buscou em Deus o apoio, o supremo mandatário do universo. E aí ele teve a força para desenvolver o projeto. Quando aqueles inimigos se levantam e querem nos confrontar, saibamos que nós temos alguém mais poderoso. E os que estão conosco são mais numerosos e poderosos do que os que estão se rivalizando conosco. Foi o que Neemias aprendeu e desenvolveu. A última parte, a poderosa mão de Deus em ação. Quando Deus estende a mão, a coisa vai. Quando Deus estende a mão, a prosperidade. Quando Deus estende a mão, há derramamento de poder. Quando Deus estende a mão, o inimigo bate em retirada. Quando Deus estende a mão, as forças rivalizadoras são fragilizadas. Quando Deus estende a mão, a coisa vai andando. Aleluia! Era o que estava acontecendo. Deus estendeu a sua mão poderosa sobre um povo fragilizado. Uma ex-massa de escravos vindo da Babilônia sem muita confiança. Mas agora tudo estava dando certo na liderança de Neemias, o homem que Deus levantou para redificar Jerusalém. Quando Deus nos governa, tudo dá certo. Neemias confortou o povo com o anúncio de que Deus o havia enviado e prosperado o seu caminho. Ele confirmou com o seu testemunho e com a ajuda que o rei lhe concedeu. Aleluia! Isso está registrado em Neemias 2,8. Neemias, um homem sincero e realista. As pessoas respondem de maneira positiva aos testemunhos da obra de Deus em nossas vidas. Então, Neemias falou da bênção de Deus, da visão e da confirmação por meio das circunstâncias. O povo creu, sua fé foi desafiada pelo que havia ouvido. E a partir desse momento, o sonho passou a pertencer a todo o povo. Eles podiam ver o Espírito de Deus na vida de Neemias. Estavam prontos a seguir. Quando o povo vê na vida do líder a presença de Deus, há confiança e Deus desperta o apetite e predisponibiliza o povo a arregaçar a manga e enfrentar a obra também. É assim. Quando há unção, quando o poder está sobre o líder, então a coisa é desenvolvida. Bendito seja o nome do Senhor. No último ponto, Neemias, um homem disposto. Ele estava disposto a enfrentar. Quando se necessitou de um líder, ele disse, Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6,8. Ele não era construtor, mas abandonou tudo e foi construir. Ele não possuía habilidades necessárias para o trabalho, mas tinha um coração disposto. É assim. Muitas vezes não estamos habilitados para desenvolver determinada área, mas temos a predisposição, a boa vontade, e Deus nos abençoa e nos auxilia a desenvolvermos o projeto. Aleluia! Qual é a sua posição, meu caríssimo internauta? Qual é a sua posição na obra de Deus? Quem sabe você não está habilitado em uma área, mas Deus está contigo. Vai em frente, arregaça a manga, desenvolve a obra. Aonde quer que forem mandado, faça aquilo que Deus te tem determinado. Ele é o grande engenheiro que nos ensinará. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Aleluia! Nessa lição, enquanto muitos se conformam com a situação atual, outros não querem assumir riscos. Enquanto uns se limitam, outros não acreditam na esperança de algo novo. Neemias alcançou sucesso onde todos fracassaram. Ele não era somente um grande líder, mas alguém que compreendia os princípios da motivação. A lição nos faz inferir a necessidade da obra de Deus em vários lugares e que precisa de líderes, precisa de homens de fé, predispostos a desenvolver o trabalho.